Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Valeu, rapaziada! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Se eu quero! Tomar banho de chapéu, ou discutir Carlos Gardel, ou espelho... Faz a roda! Faz a roda! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Faz a roda! Viva! Viva! Faz a roda! Faz a roda! Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Valeu, rapaziada! Fica com Deus! Viva! 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 V Legenda por Sônia Ruberti